para vocês, atividades econômicas, da página 6, geografia. O que é atividades econômicas? É o nome que damos às atividades desenvolvidas pelas pessoas e seus trabalhos. Oi, gente! E agora, vocês acabaram de escrever as atividades econômicas que essas pessoas estão realizando. Então, ele trabalha na agricultura, na indústria, prestação de serviços e comércio. Muito bem! A letra B da página 7. Mais dessas atividades econômicas existem no princípio de todos os depósitos. Isadora, no município onde você mora, qual dessas atividades econômicas existem? A das quatro aqui? Isso, você pode escolher uma. O comércio, muito bem, muito bem, Isadora. Exatamente, o comércio. Benjamim, outra. Eu não sei o que vocês estão falando. Para mim, não tinha caído aqui. Não entendi, Benjamim. A internet tinha caído aqui, professora. Ah, tá. Você já escreveu bem em cima das imagens. Sim, eu escrevi. Agricultura, indústria, prestação de serviços e comércio. Muito bem, Benjamim. Então, agora, nós estamos falando das atividades que existem no nosso município. Existe o comércio, como a Isadora falou. Existe a prestação de serviços, que é dos trabalhadores da construção civil. Então, nós temos indústria? Temos. Pode ser uma indústria que usa produto, mas existe também. Então, vamos lá. Agora, nós vamos falar de atividades econômicas no campo. Olha o item. Atividades econômicas no campo. Página 7. Atividades econômicas no campo. Veia comigo. As principais atividades econômicas praticadas no campo são Pega o marca-texto. Marca-texto. As principais atividades econômicas praticadas no campo são Grifa, a agricultura, a pecuária e o extrativismo. O que você tá? Página 7. Atividades econômicas no campo. Bem grandão aí, Ana, escrito. Atividades econômicas no campo. Página 7. Era o quê? Tem que grifar. Você vai grifar o que tá escrito aí no texto, ó. Acompanha a leitura comigo. Você vai grifar. São a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Começar do são? Isso. As principais atividades econômicas praticadas no campo são a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Ah, tá. Achou? Achei. Pronto, Ana? Sim. Sim. Acompanha a leitura. Vamos estudar um pouco mais essas atividades e observar como elas caracterizam as paisagens do espaço rural. Então, presta atenção, terceiro ano. Estamos estudando as atividades econômicas no campo. As atividades econômicas na área rural. Na área rural. Agricultura. Bem grande lá, ó. Agricultura. Acompanha a leitura, porque eu vou pedir pra grifar. Acompanha a leitura. Você estudou que a agricultura é a atividade de cultivar a terra com o objetivo de produzir alimentos e matéria-prima para as indústrias. Pode grifar todo esse pedaço aí, ó. Desde você estudou até indústria. Pode grifar tudo. Você estudou que a agricultura é a atividade de cultivar a terra com o objetivo de produzir alimentos e matéria-prima para as indústrias. Grifou? Grifou o quê, Pronto? Você não tá me ouvindo, Benjamim? Hã? Então, por que você não grifou? Eu disse pra grifar todo esse pedaço que eu acabei de ler. Você estudou que a agricultura é a atividade de cultivar a terra com o objetivo de produzir alimentos e matéria-prima para as indústrias. Isso. Muito bem. Muito bem. Isso aí, Isadora. Benjamim, Igor, Felipe, Davi, João Pedro. Fala o nome quando chamar para o... Matheus. Oi, Matheus. Só não pode pintar a matéria-prima porque ele já tá pintado. É, mas pode passar o marca-texto aí pra ficar bem... Vamos lá. De acordo com o tamanho das propriedades, o cultivo e a produção de alimentos ocorrem de maneiras diferentes. Então, de acordo com o tamanho do local, com o tamanho da propriedade, é cultivado alimentos e as maneiras também são diferentes. Nas pequenas propriedades rurais, como chácaras, sítios, diversos produtos são cultivados pelo próprio agricultor e sua família. Presta atenção. Professora. Oi. Posso usar o banheiro? Sim. A propriedade, ela é pequena. Eu estou explicando. Não precisa você procurar isso aí no texto, você não vai encontrar. Escuta a explicação. A propriedade, ela é pequena. Então, é cultivado vários tipos de alimento nessa propriedade. E quem cultiva, quem planta, quem cuida e quem colhe, são os próprios donos e sua família. Certo? Então, nas propriedades pequenas, são cultivados diversos produtos e quem produz, quem cultiva, é o próprio agricultor, o dono da propriedade e sua família. Certo? Nessas propriedades, utilizam-se técnicas e ferramentas simples e, quando necessário, contrata-se alguns funcionários que trabalham temporariamente nos períodos de plantio ou de colheita. Olha só, agora eu vou explicar. Quando o proprietário, a propriedade dele é pequena. Ele planta diversos produtos, vários. Mandioca, o feijão, o tomate. Várias coisas. Mamão, laranja. Vários produtos. Só que tem uma determinada época que ele resolveu plantar bastante milho. Então, não dá tempo. Só a família dele e ele plantar. Porque tem a época certa. Então, o que que acontece? Ele contrata algumas pessoas pra ajudar. Só que é temporário. Aquela pessoa vai ajudar a plantar, depois a pessoa ajuda a colher e a pessoa é dispensada. É um serviço temporário. Mas quem cuida da propriedade é a própria família. Isso acontece numa propriedade pequena. Olha lá aquele papelzinho amarelinho que está colado, como se fosse um post-it colado na sua apostila. Eu vou pedir pro Matheus ler. Matheus, o que que tá escrito aí nesse papelzinho? Nesse lembrete amarelinho. A produção agrícola de diversos produtos é chamada de policultura. A produção agrícola de diversos produtos é chamada de policultura. Então, quando vocês escutarem falar assim, olha, essa propriedade é policultura. Ah, o que que é policultura? Agora vocês já sabem. Policultura é quando é cultivado diversos produtos. Nós falamos da propriedade pequena. Propriedade, a economia do campo, certo? Agricultura no campo, nós falamos agora. Da agricultura no campo. Olha lá aquela palavra destacada, matéria-prima. No comecinho do texto, agricultura. Olha a setinha dela. A seta dela tá nos indicando pra imagem do lado. Olha a palavra matéria-prima. No texto, Ana Maria, a setinha está indicando pro lado da apostila. Lê pra mim, Ana Maria, o que que a seta tá indicando do lado? O que que está escrito do lado? Ana, lê pra pro o que que tá escrito do lado. Ana, lê pra pro o que que tá escrito do lado. Olha aqui pra mim, o texto que nós estávamos lendo agora. Lá em cima, perto do QR Code, perto do controlezinho, tá escrito matéria-prima, destacado, onde você passou a marcar texto. E tem uma seta mostrando pro lado, achou? O que 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 está escrito na frente dessa seta? Matéria-prima é o material usado para fabricar, alugar o produto, por exemplo, ou... Muito bem, Ana Maria. Matéria-prima é o material usado para fabricar algum produto. Então, o que que é matéria-prima? É um material usado para fabricar algum produto. Aqui no exemplo, nós temos, por exemplo, o cacau. O nome dessa fruta, que vocês estão vendo na imagem aí, é cacau. Vocês vão escrever... Cacau que faz um chocolate. Isso, vocês vão escrever o nome dela nessa linha aí, ó. Cacau. Escrevam cacau. Na outra linha, é para ver chocolate, né, Prô? É, mas calma. Uma coisa de cada vez, sem confundir. Cacau é com L? A Prô vai escrever. Não. Cacau. Matéria... Ó, leiam. Agora leiam. O que vocês escreveram? Matéria-prima é o material usado para fabricar algum produto. Por exemplo, o cacau é a matéria-prima usada para fabricar o... Chocolate. Chocolate. Escrevam na linha de baixo. Chocolate. 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 É ruim chocolate. Chocolate. É? Ah, eu não gosto de chocolate. Chocolate. Então, nós acabamos de falar da agricultura do campo. Falamos das propriedades pequenas. Que cultivam diversos produtos. E aprendemos que matéria-prima é o material usado para fabricar algum produto. Aqui no exemplo, nós temos o cacau, que é a matéria-prima para se fabricar o chocolate. Eu vou dar outro exemplo para vocês. O tomate é a matéria-prima para se fabricar extrato de tomate, massa de tomate. Certo? Sim. Vamos para a página 8. Coloquem a data. Eu achei que tu ia colocar molho de tomate. Isso. Pior que vai ser orador. Usou laranja para eu colocar molho de tomate. E que oração? Vamos lá. Você tem uma imagem bem bonita de uma plantação e uma família trabalhando. Davi, o que está escrito na legenda dessa imagem? Página 8. Vamos, terceiro ano. Vira a página. Coloca a data. Vamos. Agricultura Familiar, Tubaína, São Paulo, 2018. Tem Ibiúna, São Paulo, 2018. Muito bem. Tubaína. Chega terceiro ano. Nas grandes propriedades rurais. Agora nós vamos falar das grandes propriedades rurais. Nas grandes propriedades rurais, por exemplo, nas fazendas, normalmente cultiva-se um único... A produção é voltada para o mercado externo, exportação, ou para as indústrias de transformação. Então, nas grandes propriedades rurais, cultiva-se um único produto. Único produto. A produção é voltada para o mercado externo ou para as indústrias de transformação. Ou seja, ou esse produto vai para fora do Brasil, ou esse produto vai para aquela indústria que vai transformar ele em outro produto. Pronto. Oi? Que horas é a hora do lanche? 2h40. Por causa do... Que horas são? Professora, faltam 4 minutos para cair de novo o negócio. Tá, mas a Pro vai chamar vocês de novo. Porque vocês têm que sair para o lanche só 2h40. Por causa do uso de alta tecnologia, exigem-se funcionários qualificados. Ou seja, usa-se... Atenção na leitura, por favor. Nas grandes propriedades, usa-se alta tecnologia. Para usar alta tecnologia, precisa-se de gente qualificado. Precisa-se de funcionário que entende dessa alta tecnologia. Qualificados. E o uso intenso de máquinas está substituindo o trabalho humano. O que tem diminuído cada vez mais o número de funcionários nessa propriedade. Ou seja, olha só essa imagem aí embaixo. Tem uma máquina que está colhendo o produto. E ela mesma já coloca dentro do caminhão. Então, precisa de um funcionário apenas qualificado para mexer na máquina. E o caminhoneiro, a pessoa que vai dirigir. Então, isso aqui é uma grande propriedade. Ela cultiva muitos produtos ou um único produto? Um único. Isso, nas grandes propriedades naturais, cultiva-se um único produto. A produção é voltada para o mercado externo ou para as indústrias. Que vão transformar esse produto. É o que acontece com o cacau. Existe uma produção muito grande de cacau. Somente de cacau. O cacau, ele é transportado para uma indústria que vai transformá-lo em chocolate. Então, essa agricultura aqui, olha lá que legal. Eu vou pedir para o... Deixa eu ver. Eu vou pedir para o Luiz Felipe. Ele lê para mim o que está escrito no post-it aqui do lado. No papelzinho amarelo. O único produto. O que você disse, Luiz? A produção de apenas um produto, a agricola, é chamada da de monocultura. Agricola? Muito bem. A produção de apenas um produto agrícola é chamado de monocultura. Muitos produtos, vários produtos agrícolas, é chamado de policultura. Pronto. Oi. Qual página você está? Você está na 9? Não. Eu ainda estou na 8. Agora que vocês vão colocar a data na página 9. Pode colocar a data na 9. Eu não haria perguntar que a gente foi para a 9, hein? Isso. Agora coloquem data na 9. Vamos, Valentina e Lorena. Coloca a data. Vira a postila. Não está para acabar a geografia, não? Primeiro nós vamos terminar a página 9. Para fechar a geografia. Chocolate. Em um minuto vai cair. Eu não engano. Eu vou chamar vocês de novo. Vai cair, eu vou chamar. E vocês vão procurar. Chocolate. Chocolate. Eu queria ter. Chocolate. Na casa e chocolate. Colocaram já a data, né? Sim. Vamos voltar para a página 9. Vamos. Rapidinho. Chocolate. 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 Chocolate é muito bom. Chocolate. 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 Chocolate.